Os vídeos foram postados nas redes sociais por apoiadores do partido. A movimentação aconteceu na sede do comitê do MDB, na rua Eurípides Ribeiro, durante um adesivaço. Pelas imagens, é possível ver uma grande quantidade de pessoas reunidas, o contrário do que determinam as regras para evitar a disseminação do coronavírus. O que mais chama a atenção é que Lagoa Formosa não vive uma situação fácil em relação à pandemia, principalmente levando em conta sua população. Segundo o último censo do IBGE, a cidade possui 18 mil habitantes. Até a última sexta-feira, 443 casos de coronavírus haviam sido confirmados na cidade. 12 óbitos foram registrados.